aqui foi um derrubou bem um tem mais um só mais um é o gás a play que eu fiz agora valeu todo o meu sofrimento morri tem um doido aqui que é do time ó nossa senhora com o escopo que eu dei nele nunca mais vai esquecer velho tem um no meio da rua aqui sem shield derrubado derrubei esse doido aí caralho cheguei 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 de caminhão derrubei um lá no fundo lá no fundo a isleira derrubar eu levei um e você quer ter mais vantagens em jogos online visual controles controles adaptados para melhorar a sua habilidade acesse visual controles ponto com ponto br e saiba mais o opa que delícia e aí e aí e aí nossa jurei que eu ia tomar uma balaça na cabeça mano de 12 né ela tava com a 12 ali e aí 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 e com um carro vocês viram o cara era o deus do jogo e aí e aí e aí e aí e aí Esse cara Vai tá aqui ainda, certo? Vamos caçar ele Gente, o que aconteceu com esse Com esse cara aqui? Ah, ele tá aqui, ó Ó a lenda É o seguinte Esse cara Será que ele pegou o Ghost? Esse cara tá aqui, ó Meu Deus Gente Que sala é essa? Você cautelou Com esse cara aqui, porque vai saber, né? Às vezes o cara é uma lenda do COD Direto ao Morro de Bobeira Também Gente, alguém me explica como esse cara sabia que eu tava aqui? Alguém entendeu ou não? Tem dois doidos aqui, ó Como é que esse cara Como é que esse cara sabia, mano? Gente, como é que esse cara sabia? Ah, esqueci que eu tô de faquinha de arremesso Ué Morri Fiz merda Uma merda que eu fiz E o cara tá rushando Ai, fiz merda demais, véi Olha que bosta Ô playzinha bosta Que eu fiz agora É, eu ainda não tô acostumado Que esse mousepad não, véi Tô dando umas pinadas Às vezes Será que alguma lenda Abriu o bunker Ó Eu vou lá, mano Pronto, agora eu tô de boa Que você não cair em bunker Porque é esquisito cair em bunker Eu preciso é de um vantola Aqui, por exemplo Você dançou, né, irmão? Vou vazar daqui, guys Depois eu vou ter que cortar pelo aberto ali Eu tô fudido Eu tô fudido Porque eu já vi que tem um doido ali Vou vazar daqui Pegar o flanco pela esquerda aqui, ó Tomar cuidado Pra ver se não tem ninguém aqui Olha lá, ó Nossa, esse sensorzinho Salva de um tanto, véi O que não salva é ser ruim Quando você é ruim Aí você não salva, não Os caras tão lá na TV, ó Eu vou pra lá Nossa Olha a galerinha na TV Olha a galerinha na TV, guys Olha um doidão aqui No meio da rua Aqui, ó No meio de tudo Gente, tinha um cara aqui Eu tô ficando maluco Morri Olha, eu não sei como que eu morri, guys Eu tô num bot lobby Vocês não tem noção, mano Puta que pariu Como eu tô num bot lobby, velho Caralho, eu escondi na moito, cara Eu não consegui me matar, mano Direto eu tô jogando os caras É Os bot lobby Esse aqui é mesmo Esse aqui não tem Tem conversa, não Esse aqui é o famoso bot lobby Vou tentar jogar na cautela aqui Pra ver se eu consigo levar a win Que apesar de ser bot lobby Eu viajo muito também, saca? Mesmo em bot lobby Tem alguém nas minhas costas Eu não sei onde ele tá Gente do céu Que sala é essa, véi? Que sala é essa, guys? Eu não tô entendendo E eu tô ruim, saca? Eu tô errando os caras parados Esse cara tá aqui em cima, não tá? Olha, eu sinto muito Mas eu não vou deixar você ressar Gente, eu ouvi tosse aqui Tem base um negócio desse? O cara soca o pezinho de fora Vocês viram isso? Opa Tem cara aqui Vou me reposicionar, véi Não era esse Tinha um cara em cima de mim Não tinha Agora é 1v1, não é? Onde que ele tá? Na ponte? Nossa, quase que eu morri Eu botei a cabeça pra fora Eu tava com 1 de vida, guys Ai, que delícia De bot lobby Salve, YouTube Pode falar que é bot lobby Porque esse aqui é mesmo Esse eu não vou negar, não Esse foi mesmo Muito obrigado Tamo junto Gostaram, chat? Vocês gostaram desse bot lobby? Essa é a minha primeira win No modo solo Sempre dava alguma merda Mesmo em bot lobby Eu fazia cagada E dava merda, saca? Tchau 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 Tchau